O deputado Daniel Lima. Senhora Presidente, senhores deputados, Senhora Presidente, eu acredito que nós começamos já uma nova fase no Estado de São Paulo. Nessa manhã, a qual foi já noticiado o pedido de exoneração do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ficamos felizes porque vai assumir esse cargo um ex-procurador de justiça, um homem que tem o pulso firme mediante a justiça, que já tem um currículo no Estado de São Paulo e vai à frente da segurança pública do Estado de São Paulo. Então, nós esperamos que o novo Secretário de Segurança Pública, juntamente com o governador do Estado de São Paulo, resolva essa criminalidade que está ocorrendo dia a dia na cidade de São Paulo. Então, Senhora Presidente, para o anúncio aos deputados que faz parte do Estado de São Paulo, que o Secretário de Segurança Pública... Então, senhora Presidente, para o Senhor Presidente, que o Senhor Presidente, para o Senhor Presidente, porque o Senhor Presidente, para o Senhor Presidente...